Música Sou feliz, outra vez minha alegria voltou Foi só você me deixar, tudo mudou pra mim Quanto mal você fez, mas resolvi esquecer Não quero mais me lembrar que eu te amei Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu perdisse um favor a você Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu perdisse um favor a você Eu mudei de pensar, quero me divertir Você não existe mais, e um novo amor vou ter Pois você me iludiu, fez gato e sapato de mim Mas eu me libertei e sou feliz Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu perdisse um favor a você Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu perdisse um favor a você Você não é um favor a você Você não está um favor a você La, 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 la...